Depois desse vídeo você vai conseguir medir a concentração dos seus ácidos sem ter vidrarias profissionais. Assim as suas experiências vão ficar mais precisas do que só com a concentração que vem no rótulo das embalagens. Boa parte do conteúdo que eu vou mostrar nesse vídeo eu aprendi na minha aula de química analítica. Então fica comigo que você vai aprender bastante química no processo. O método que eu vou usar para determinar a concentração de ácido sulfúrico que eu consegui de bateria vai ser a partir da densidade dele. E para isso a gente primeiro precisa medir essa densidade. Densidade a gente sabe que é uma massa dividida por um volume. O volume que eu vou utilizar vai ser uma seringa. E para a gente saber a massa eu vou usar uma balancinha digital. Mas aqui a gente já chega num problema. Será que essa seringa tem realmente 5ml? Será? Porque isso aqui não é uma ferramenta de medida precisa. Isso aqui não foi usada para medir volumes precisos. Isso aqui é só para tomar remédio, xarope. Então primeiro a gente vai ter que fazer um breve trabalho estatístico para ver mesmo qual o volume real desta seringa. Como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Eu vou fazer várias medidas repetidas. Para isso a gente precisa anotar elas em algum lugar. E eu vou usar o Excel. Obviamente você pode fazer à mão anotando no caderno e depois calculando com uma calculadora. Mas o Excel é bem mais fácil. Preguiça. Nessa planilha eu já organizei bem certinho o que a gente vai precisar medir. Em primeiro lugar uma medida por garantia de segurança. Que eu vou medir a massa da seringa vazia. 3.72 gramas. Eu vou anotar aqui. Outro equipamento que eu vou utilizar, porque a gente vai trabalhar com densidades e é fundamental para fazer isso, é um termômetro. E o processo vai se medir 10 vezes a massa de água que eu vou medir aqui. E durante o processo eu vou medir 3 vezes a temperatura da água. Então aqui eu tenho um copo de água. O ideal é a gente utilizar água destilada durante todo o processo. Vou colocar o termômetro aqui e deixar ele aí, ele nos vai dar um valor da temperatura do líquido. E agora eu vou medir a massa de água em 5 ml nessa seringa. Então o que eu vou fazer primeiro? Encher a seringa de água, retirar as bolhas e medir exatamente o mais próximo, o mais certinho possível que eu conseguir na marca de 5 ml. Vou vir com um papel toalha aqui e secar a seringa. Porque afinal de contas a massa de água que está ao redor dela não pertence ao volume que nós queremos determinar. E vou pesar a seringa cheia. Deu exatamente 5 gramas. Então eu já vou vir aqui na minha tabela e vou colocar 5 gramas. Lembrando que eu medi a massa da seringa vazia por segurança e depois eu parei ela. Então aqui a balança já está me dando só o valor da água. Enquanto isso, a temperatura aqui já estabilizou. Primeira medida, 22.5 graus. Vou fazer a marca da primeira medição de temperatura. Agora eu vou repetir essa medida de massa da água 10 vezes. Tudo isso? Mesma coisa. Encho ela, retirar. Aqui já aconteceu o que eu já estava imaginando e por isso que a gente mediu a massa da seringa vazia. E minha balança desligou. E morreu. E agora eu tenho o valor da massa total que eu vou botar aqui e depois a gente só subtrai. Agora eu cheguei na quinta medida de massa, que é a metade do processo. Eu vou marcar mais uma vez a medida da temperatura da água. E aqui vai dar... Deu 22.6. Terminei as 10 medidas. Vou fazer a última medida de água, da temperatura da água. 22.6. Certo? Processo mais demorado? Terminou. Vamos fazer algumas continhas. Primeiro de tudo, eu tenho que subtrair a massa da seringa vazia dessas medidas de água que eu fiz sem a tara. Esse menos a massa da seringa vazia. Me dá um Enter. E aplicar isso para todo o conjunto aqui. Pronto. Tenho os valores da massa só da água dentro da seringa. Vamos fazer uma média desses valores. Primeiro eu vou fazer a média aqui da temperatura da água. Vocês perceberam que eu fiz a temperatura de 3? 3 vezes a medida é o mínimo, o que a gente chama de triplicata. Então vamos botar aqui a fórmula da média. Aqui agora surge um probleminha. Vocês perceberam que a resposta é do 22.5666667. Aqui entra o problema do que a gente chama de algoritmos significativos. Aqui esses trocentos números que aparecem depois da vírgula é por causa da divisão por 3. Entretanto, como é que eu vou ter várias casas decimais, sendo que o meu termômetro só mede uma casa decimal depois da vírgula. A regrinha que a gente usa para considerar esses algoritmos significativos é arredondar a última casa. Para fazer isso é só a gente vir aqui na própria função aqui, trocar de m para um número e colocar aqui números casas decimais. Vou botar uma só. No caso da temperatura, porque é só uma casa depois da vírgula no meu equipamento. Vou fazer a mesma coisa com as massas. Com esses valores. Temos a média agora que deu 3 casas decimais depois da vírgula. Também tem um problema do algoritmo significativo. O meu equipamento, que é a balança, ela só consegue medir 2 casas depois da vírgula. Mesma coisa que antes, arredondar esses últimos vindo aqui na função 5.01. Isso em gramas. Certo, então a gente já tem uma média das temperaturas da água e também uma média da massa. Como a gente tem a temperatura de 22.6 graus, a gente tem uma tabela em relação à temperatura densidade. Esses dados de tabela de densidade e temperatura são muito bem conhecidos. A gente encontra facilmente na internet. Então aqui a gente vai pegar a densidade, porque como a tabela não dá 22 pontos, é só 23, vamos pegar a densidade de 23 a 23 graus, que é 0.9975. Vou anotar aqui. 0.9975. Isso aqui é dado em gramas por mililitro. Agora, o volume real. Isso a gente descobre simplesmente fazendo uma mudança aritmética na fórmula, que é a massa dividido pelo volume, a gente encontra uma densidade em relação ao grama por volume. Trocando de lado da equação, passando o volume para a densidade, multiplicando a densidade e isolando o volume de novo, a gente encontra que o volume é igual a massa dividido pela densidade. Qual é que foi a massa? A gente vai abrir a fórmula. A massa é a média dos valores que eu medi, 5.01, dividido pela densidade que está aqui. Deu de novo, vários valores. No caso aqui, arredondei para duas casas depois da vírgula, porque o número de algoritmos significativos vem do menor deles, no caso, o da massa que fui eu que medi, então são duas casas depois da vírgula, a densidade são quatro casas, mas a gente não pode assumir que é quatro, porque o equipamento que mediu essa densidade não foi o meu, foi o muito mais preciso. Então, arredondei para duas casas, e o volume real que a gente encontrou é de 5.03 mililitros. Ou seja, a nossa seringa não mede 5 mililitros, mede 5.03. Ai, Gabriel, tudo esse trabalho para descobrir isso? Pois bem, sim, esse é a caleuração. É um trabalho estatístico para a gente ter medidas mais confiáveis. E eu ainda posso dizer que esse valor que eu estou dando aqui não é confiável, porque primeiro, a balança não é precisa, o termômetro não é preciso, e muito menos a seringa. Mas o importante é a gente aprender como funciona e chegar a um valor mais próximo possível da realidade. Certo, mas até agora eu só fiz medida de água, a gente quer saber a concentração do ácido. Tudo isso foi para saber o volume da seringa. Vamos medir a massa do ácido agora. O ácido que eu vou medir é ácido sulfúrico de bateria, então para isso a gente tem que usar pelo menos alguns equipamentos de segurança básicos. Agora com muito mais cuidado, né, porque tudo que vai encostar aqui pode causar dano. Medindo a primeira massa do ácido, 10.32 gramas. Lembra que eu falei que no mínimo tem que ser triplicata? Então vamos fazer mais duas vezes essa medida. Temos três medidas da massa do ácido, estamos quase encontrando a resposta. Mas antes, eu peço que você deixe um gostei nesse vídeo daqui, e também se inscreva no canal e ativando as notificações para mostrar que você gostou desse conteúdo, porque olha quanta coisa a gente está aprendendo nisso aqui. Se inscreve aí e torne o seu aprendiz. Agora a gente tem três medidas de massa de ácido, vamos fazer a subtração. Temos três valores de massa, temos que fazer a média, ajustar o número de algoritmos significativos. Temos o valor que a gente mediu, 6.59 gramas. Agora é simples, a gente precisa descobrir a densidade desse ácido. Agora antes de não mostrar qual é a concentração do ácido que a gente encontrou, eu preciso fazer uma propaganda para eu ganhar alguma coisa com esse vídeo, né? Que é óbvio, o termômetro e a balança são fundamentais para você fazer essa experiência, para fazer esse tipo de cálculo. E o link para você comprar está aqui na descrição do vídeo. Pela loja da Amazon, você compra a balança, o termômetro e colabora com o canal. Massa dividido pelo volume que a gente encontrou, corrigido, né? 5.01 mililitros. Temos aqui uma densidade, 1.31, tarará, tarará. Temos que ajustar o número de algoritmos significativos, 1.31 gramas por ml. Isso é a densidade do ácido, como é que a gente descobre a concentração? Por uma tabela que relaciona concentração por densidade. Isso a gente encontra no que é chamado dos handbooks, que são livros de mão, digamos assim, que tem muita informação, muita informação. Tudo em forma de tabelas e lista de dados. E nesse livro aqui, a gente encontra, aqui nessa tabela, sulfuric acid, que é ácido sulfúrico em inglês, a gente vai olhar primeiro a temperatura. A gente mediu o quê? Em 22.6 graus. Aqui tem 20 e 25. Vamos adotar 20 mais próximo. E vamos procurar agora a densidade de 1.31, que foi o que a gente encontrou. Eu já marquei aqui, aqui ela, 1.31. Olhando para a esquerda, a gente encontra a concentração aqui em porcentagem 41%. Então a concentração de ácido que eu tenho aqui é de 41% de ácido sulfúrico. Aprendeu muita coisa com isso aqui, né? Ainda tem mais. Quer aprender a fazer um laboratório em casa que nem o meu que eu tenho aqui? É só clicar nessa tela final. Te vejo lá. Até.